hoje eu vou tentar recriar aquele vídeo tem na internet eu não quero nem escutar o que você falou ali quer repetir o que ele falou não vai começar o Pocahsombra e quem que vai dar a pancada tem que ser o Tanaka ele vai matar o Pocahsombra vai tomar ali o tênis mano cheio de viado tá catingando? cheio de viado vem você Boquinha então não é ele você tá com medo? eu vou contar pra galera o que você falou ali posso falar Dianata? sai posso falar? não meu deus quando é eu primeiro quando é eu primeiro vai começar agora senta ai esse aqui não já sabe como é que funciona essa brincadeira né essa brincadeira ai não é boa não é o contrário Jonathan é assim eu vou dar ai vem que vai o Chico e seu Tanaka é eu é eu que vou bota uma parada na cara dele ali se vende homem se vende ele lá mano vende tu vai ai Tanaka? vende ele vende ele com a camiseta né o animalzinho tira a camisa tua ai ei relaxa cadê a risada ele não ta indo cadê a outra galinha? cadê a outra galinha? cadê a outra galinha? bota o pezinho se prepara aqui ó ó ele vai reclamar no machucado ó você vai entrar dentro da barraca ai ai vai arder pro teu lado essa vara ai? muita barra zapiei o ô mas não deixa ele ver não pode ver ó ô ele não pode ouvir a galinha tá ligado? você tem que não pode deixar ele ouvir a galinha senão ele vai te... tá vendo alguma coisa? não tá vendo nada da nata ô tu tem que tentar escutar onde tá o som da galinha que vai tá pitando e tentar bater nele tá? lá dentro da barraca fechou? tá ó é o seguinte bota o Tanaka e o... você vai lá na barraca também? vou então vai lá bote e filma direito ai cara ô se eu levar Tanaka tu vai ter que levar vamo abrir as portas tira os tênis pra entrar daqui tá ruim lá ainda ixi ih deu ruim? saiu o apitinho ali ó ele tirou o apitinho da galinha lá ó não tá tá saindo não tá barulhou também ah mas é isso não tá mas tá saindo ela que tá saindo dá uma caminhada ai mas é ela que tá saindo olha ali é ela tem que deixar ela respirar tem que caminhar com as pontinhas dos pés assim mas o carro vai caminhando ei vem aqui dobrar aqui comigo que isso cai debaixo que pouca sombra rapaziada vamos só ajeitar ai rapaziada vamos só ajeitar ai mentira pô mas esse aqui tá apertou demais e não tá vindo ar então dá uma ajeitada ai melhor galera vou só ajeitar o outro ai o tubo de lística ali vamos ver se vai dar boa galera vamos lá todo mundo sai pra fora sai pra fora pera ai galera Tanaka vou vem pro meio da barraca vou te dirigir aqui manda ele oh 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 agora seguiu em silencio vocês também tem que ficar quieto todo mundo quieto ei 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 não quer mais nenhum pio vem pra cá se esconde eu não vou lá ô Zanatta tu tem que ouvir oh o barulho da galinha rapaziada todo mundo quietinho ouve o barulho da galinha valendo acha a galinha vai Zanatta ei vai Zanatta da galinha Zanatta, dá-lhe barada Zanatta, escuta animal dá-lhe na galinha Zanatta, dá-lhe na bunda dele mano, dá-lhe na bunda dele vai Zanatta, vai Zanatta, vai Zanatta, vai na galinha, escuta bem vai Zanatta, vai Zanatta, acerta a galinha, não pode olhar, escuta, escuta onde está o barulho zeu Zanatta. deixa eu ir junto developmentswoman, coloca a toalha na cabeça La vara Zanatta, você está muito fraco, você não tem... Zanatta, você tem que escutar e você tem que saber onde está o que eu lembro O Zanato, qual foi a tua experiência fazendo esse tipo de brincadeira? Não, mas a galinha, você tem que escutar ela. Meu Zanato, está estranho? Fala Jata, está pronto já. Espera aí, espera aí, espera aí. Tira a mão, cara. Vai, gira, para, fica parado. Vai, gira. Gira, fica parado. Ei, não fala o animal. Deu? Ainda não. Vai. Fica quieto. Cuidado da barraca. Calma, mano. Ei. Calma, calma. Ei. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Para com a sombra. 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 Olha aqui. Não pode sair dando paulada. Beleza? Escuta. Escuta. Não pode sair dando paulada, beleza? Fica suave. Se esconde, Pocah. Escuta aí. Vai Jata, sai aí Jata. Vai Jata. Vai Jata. Vai Jata. Vai Jata. Vai Jata. path. Deu. Deu, 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 deu. Tire a pentanipa. eu posso ficar vendado agora é o seguinte é o seguinte fábio presta atenção vai pelo som eu vou aqui fica parado ó vou rodar um pouquinho ele aqui precisar uma perdida tá valendo tá valendo aí lá sai daí pera aí deixa eu tirar lá daqui tá aí lá como isso que é isso o boca distraída ou aqui tá aí que a barra tá seca agora você tira essa linha daqui que saiu Deus Se você ficar quietinho, o cara não vai ver, venha mais no meio aqui, faz uma rodinha aqui o Pogassombra, fica ali, tira essa parada da mão, daí você empurra ele, isso, vai para o meio, agora é o seguinte, no 3, vai, é para girar, não, não precisa não, pode dar a linha, pode dar a linha, mas aí não dá, não dá, não pode empurrar, deixa só sair da roça, tem que ficar aqui protegendo para não sair, não é para empurrar, entendeu? Fecha mais lá, o Boca, aí, não pode empurrar, mas aí não dá, relaxa, dá boa. Fecha mais então a roda. Fábio, não vai aí, te prego. Fábio, não vai aí, te prego. Não vai aí, Fábio. Ô Fábio, ô Fábio, vai se machucar aí, seu porra. Parou, parou, parou. Você tá me chegando aí, seu porra, seu caralho. Eu só queria descontar uma raiva. Que brincadeira engraçada, né, mano? Vamos ter que trazer nos acampamentos esse tipo de brincadeira, né, cara? Mas não machuca, né, mano? Não, não machuca. Hã? Não. Não dói? Ah, porque é uma varinha, né, mano? É uma varinha de marmelo. Deixa o like aí, galera, se inscreve no canal, acompanha nós aí, tá, resenha no acampamento. É? Quer você correr na galinha? Não. Não? Tem, na próxima você vai, hein? Deixa o like aqui, galera, se inscreve no canal e acompanha as pessoas! É nóis! Fui! Sou eu de novo!